O nosso destaque agora vem do Itapuã, meu amigo. Isso porque a Polícia Civil está investigando um caso, uma tentativa de homicídio, viu, Brunoso? Aconteceu, os policiais foram acionados na noite do último sábado, por volta de 11h30 da noite. Isso, a primeira informação é de que era um homicídio. Mas quando amigos dessa vítima, parentes dessa vítima, chegaram ao local, ali na Fazendia, no Itapuã, eles viram que, na verdade, o homem ainda estava vivo. O homem que já estava, Brunoso, inclusive, com um pano branco em cima dele, viu, meu amigo? Não era brincadeira não, viu? Eles, então, imediatamente socorreram a vítima até o Hospital Regional do Paranuá. E aí, a Polícia Civil foi até o local ali tentar ver como era o estado de saúde da vítima. Esse homem, essa vítima de 30 anos de idade, ela foi alvejada na cabeça, Brunoso. Por enquanto, ninguém foi preso nesse caso e a sexta delegacia de polícia está investigando essa história, viu, meu amigo?